Olá minhas delícias do YouTube, o meu nome é Marilyn Jane e hoje eu estou aqui para mais um meu, seu, nosso Freudzone Aquela série onde você pergunta e eu respondo E hoje a perguntinha está muito boa Para você enviar a sua pergunta, basta escrever para o meu e-mail MarilynJane1.com.br Fazia tempo que eu não respondia o Freudzone porque fazia tempo que vocês não me enviavam perguntas Então por favor, para a continuação deste quadro, envie muitas perguntas Hoje inclusive eu vou responder duas perguntinhas Então vamos lá para as perguntas Meu marido foi traído num relacionamento anterior e agora me sufoca com ciúmes Pensando que vou fazer a mesma coisa que a ex fez O que eu faço? O seu marido está pensando que o mesmo padrão de comportamento da ex você vai repetir Isso é até compreensível porque ele provavelmente ainda está com medo A traição é uma coisa, é um baque muito forte, principalmente para os homens O tanque emocional dos homens às vezes não suporta Porque homem tem aquela questão também de pertencimento maior, sabe? Isso afeta o âmago, assim, o interior deles A traição é muito mais forte Tanto é que as mulheres costumam perdoar mais a traição do que os homens Elas conseguem suportar mais O homem é mais difícil para ele suportar O que você deve fazer? Você deve mostrar para ele segurança na relação Você deve reforçar todas as partes positivas do relacionamento Você tem que mandar de vez em quando um WhatsApp para ele, sabe? Do nada, assim, falando o quanto ele é especial para você O quanto você curte a companhia dele O quanto você o admira O quanto você o respeita O quanto você é grata por essa relação O quanto você é leal O quanto você é fiel Dê, assim, demonstrações de afeto constantes Para que você reforce mesmo essas coisas na cabeça dele Todos esses padrões positivos de comportamento seu Você tem que reforçar, sabe? Evitar ao máximo situações aí Que possam até mesmo aparentar alguma coisa Alguma duplicidade Amizadezinhas com amigos do trabalho, sabe? Mostre ser uma mulher mais, digamos, nesse primeiro momento Para ele se desvencilhar desse comportamento anterior Se mostre uma mulher mais séria para ele Mais comprometida com a relação Eu tenho certeza que ele vai ver você de uma outra forma E também verbalize isso Em muitos casos, eu acho até interessante ele procurar uma ajuda psicológica, sabia? Converse com ele sobre isso Para ele fazer terapia Porque pode ser que ele também esteja ainda apegado E vinculado a esse relacionamento ainda Esteja ainda com vínculo em relação a esse relacionamento anterior Para ele, se ele fica sempre comparando E é uma coisa muito latente para ele Pode ser que ainda exista Ele não resolveu bem essa questão, entende? Disso que eu quero dizer Ele precisa resolver bem essa questão dentro dele Essa é a dica Vamos para a próxima perguntinha E a próxima pergunta é É verdade que o homem tem mais desejo do que a mulher? Não, não é verdade Isso é um mito Ambos têm o mesmo desejo A mesma libido Só que a mulher é mais suscetível às emoções Às coisas que acontecem no dia a dia A mulher também tem a menopausa Que muitas vezes acaba diminuindo um pouquinho o desejo Ainda também a questão da criação Muitas mulheres foram criadas de uma forma a ver o sexo como uma coisa suja O homem ele já foi muito mais assim É... como se fala? Criado de uma forma a encarar o sexo... Caramba E o homem por sua vez ele aprende desde cedo a valorizar o sexo Valorizar o prazer E o próprio órgão genital do homem propicia isso Que é uma coisa mais externa Enquanto a vagina é mais interna Então existem algumas diferenças aí Que acabam dando a falsa aparência De que o homem sente mais desejo Mas na realidade não sente Eu vou deixar aqui no inbox de informação Uma apresentação totalmente curiosa e gratuita Para você aprender mais sobre o universo masculino Eu tenho certeza que você vai se interessar muito Eu conheço o trabalho do César Super bacana Super bem feito Eu amei o trabalho dele Eu tenho certeza que você vai gostar também Depois me conta aqui nos comentários Qual foi o resultado O que você achou também Tá bom? Se você gostou desse Fried Zone Eu amei Você amou também? Espero que sim E se gostou Deixa um gostei bem gostoso Aqui embaixo pra mim E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui Inscrever-se Apenas um clique E você já estará inscrito Um beijão Fique na paz E até a próxima Tchau Olá Minhas delícias do Youtube Meu nome é Marilyn Jenny E hoje eu vou dar algumas dicas aí Para você manter o seu relacionamento mais saudável Tchau Tchau Tchau, tchau